olá pessoal bom dia boa tarde boa noite para você está tudo bem por aqui espero que seja tudo bem por aí gente é o seguinte nós estamos com serviço já concluído aqui em cima de uma laje é o décimo andar do prédio então teve um certo trabalho aí tal como sempre né às vezes tem algumas complicações de subida de material descida de sujeira mas nós conseguimos vencer mais uma nós fizemos o seguinte aqui tinha uma certa infiltração estava aparecendo em baixo algumas manchas então nós fomos contratados aqui para tirar todo o revestimento antigo já tinha uma certa impermeabilização em cima dele então foi todo removido nós descemos toda a sujeira fizemos uma nova instalação né com piso para auto tráfego o serviço já está concluído e eu gostaria que vocês assistissem aí um pouco do trabalho que nós tivemos para concluir esse serviço você que está assistindo o vídeo pela primeira vez faça sua inscrição deixe seu like deixe seu comentário e não esqueça de ativar um sininho que tem aí na hora da sua inscrição você ativando esse sininho você vai receber todas as notificações dos próximos vídeos tá se não ativar não vai receber então ative o sininho aí beleza faça seu comentário deixa o seu like eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que nós tivemos aqui até chegar esse passo aqui tá argamassa com um impermeabilizante nivelador clipe cunha gente assista um vídeo vem comigo aqui pessoal ó a água umidade escalada ó embaixo do revestimento então todos esses pontos aqui ó tem que ser preenchido aí né com argamassa e rebotec já vim fazendo de baixo para cima para cima prevenção infiltração e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto